Quando eu te vi Gostei Quando eu te vi Gostei também E a tortada que eu te dei, não sei Estava tremendo Calma, você foi até mais ou menos Quando foi te beijar Beijei Quando te abracei Te amei Naquela noite falamos de estrelas Prometi ligar E você me perguntou Qual o tamanho do nosso amor Te amo tão tão assim, ó Te amo tantão assim, ó Manda os carinhas, cara a cara com sucesso Quando eu te vi, gostei Quando eu te vi, gostei também E a tortada que eu te dei, não sei, estava tremendo Calma, você foi até mais ou menos Quando foi te beijar, beijei Quando te abracei, te amei Naquela noite falamos de estrelas Prometi ligar, ligou E você me perguntou Qual o tamanho do nosso amor Te amo tantão assim, ó Te amo tantão assim, ó Te amo tantão assim, 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 ó Te amo tantão assim, ó Te amo tantão assim, ó Te amo tantão assim, 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 ó